Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do meu aniversário. Eu vou fazer 35 anos e o tema do meu aniversário vai ser brigadeiro. Bem diferente, né? Mas eu quis fazer algo que eu gostasse, dei uma pesquisada aí e eu não vi nada assim com esse tema. Mas eu falei assim, não, tem que ser algo que eu goste bastante. Gente, eu sou super, hiper, mega apaixonada por brigadeiro. Quem me conhece sabe dessa minha paixão por brigadeiro. Então, por que não fazer uma festa, né? Nesse tempo. Então, vamos lá. Mas se você ainda não assistiu, tem o primeiro videozinho onde eu falei um pouquinho do planejamento, o que eu queria fazer, algumas coisinhas. Eu vou deixar aqui no bloco de informação, tá? E no videozinho de hoje eu vim mostrar algumas coisas que eu vasculhei aqui em casa pra mim estar reaproveitando nessa festa pra estar economizando, né? Que é sempre muito bom e o bolso agradece. A primeira coisa que eu achei e que é a cara do tema são esses brigadeiros. Gente, quem me mandou esses brigadeiros foi a Juliana Mendonça, ano passado, pra festa da Júlia. Mas como eu já tinha bastante coisa, eu falei pra ela que eu estaria guardando e estaria usando em outras festas. Ela falou que tudo bem. E veio a falhar que nessa festa é a cara dele, né? Eles são assim, veio oito unidades, olha, eles sabem. Muito fofinho, gente. Com certeza, né? Vou usar a cara a cara do tema. Vou estar usando também, que eu tenho aqui em casa ainda, algumas cúpulas. Isso aqui, eu acho elas lindas, 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 lindas. Gente, olha que charme. Eu ainda tenho dois, quatro, seis, oito. Tenho nove delas. Não sei quantas eu vou usar, né? Mas acho que eu vou estar fazendo alguns bombons e colocando. Tem gente que usa assim, eu já vi também. Olha, gente, uma dica. Pode usar assim, mas pode usar com um tacinho, olha. Você vira aqui, ó, e coloca. Fica uma tacinha também, olha que legal. Então, eu vou estar usando. Os brigadeiros, eu vou usar os oito. Agora, as minicúpulas, eu não sei quantas eu vou usar. Eu tenho essas tacinhas aqui, que eu comprei o ano passado, também, para o aniversário da Júlia e não utilizei. Elas são umas tacinhas até grandinhas, olha. E já vem a colherzinha. Vem seis unidades. Eu tenho elas nesse tom perolado, assim, né? E tenho elas no rosa mais escuro. Eu não sei se eu uso essa ou essa. Eu vou, tô decidindo, mas eu vou usar só um pacotinho desse e vou guardar o outro. Como eu tô usando os tons de rosa mais clarinho, eu não sei se eu vou usar. Mas, quem sabe, né? Acho que fica legal também, né? Vamos ver. Vou usar também, que me sobrou no aniversário, só que esse foi do aniversário da Beatriz, do ano passado. Essas forminhas aqui, ó, né? De colocar doce. E aí, tem algumas aqui. Eu estarei utilizando elas também. Tenho essas colheres indianas, que eu acho que eu vou usar também. Não sei se eu vou guardar, o que eu vou fazer, se vou deixá-las assim. Mas, é claro que eu venho mostrar pra vocês. Tem algumas aqui, olha. Mas, é capaz de usar só algumas. Não vou usar todas. Tem esses copinhos também, que foi a Juliana Mendonça que me enviou, né? Junto com aquele do brigadeiro, né? E, talvez eu use também. Não sei, né? Por ser rosa mais escuro. Mas, é aquele negócio que eu falei. São tons de rosa, né? Acaba ficando bom, né? Acho que fica bom. Digam aí, o que vocês acham? Tenho esses canudinhos de papel. Também foi do aniversário da Júlia. Eu não utilizei. E, eu tô pensando, talvez, em fazer aqueles cake pops. Acho que é, né? E colocar esses canudinhos. Vamos ver como é que vai ficar o decorrer da semana aí, né? A gente, às vezes, bola um monte de coisa na cabeça. Mas, durante a semana, é aquele Deus nos acuda, né? Às vezes, não conseguimos fazer. Eu tenho alguns saquinhos branquinhos, né? Eu tenho desse tamanho e tenho desse tamanho aqui, menorzinho. Vamos ver se eu vou inventar alguma coisa com eles. E, talvez, eu separei só um, mas eu tenho outros. São esses potinhos que são de papinha, né? Eu tenho aqueles menorzinhos também, mas eu nem esqueci até de pegar. Não sei se eu vou utilizar. Mas, se eu estiver utilizando, vocês já vão. Se vocês verem lá, vocês sabem que eu já tinha aqui em casa alguns deles, né? Então, bem, foi isso que eu consegui ver. Que eu tinha para reaproveitar aqui, para estar usando no meu aniversário. Depois, eu venho mostrar se eu comprar alguma coisinha, alguma coisinha bacana. Eu venho mostrando para vocês, tá bom? Faço um videozinho e mostro tudo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de nos acompanhar aí nesses vídeos todos os dias dessa semana. Especial do meu aniversário, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. De sempre, de sempre. Muito obrigada mesmo, tá? Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E, é claro, se você gostou do canal, tá bom? Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!